Alô Noc, é tudo nosso caralho Pô, os caras de São Paulo é foda, a bachada é foda Já briguei com a ex e tô com o bolso, cheio de dinheiro e vou pro baile hoje Vou pro baile hoje Já briguei com a ex e tô com o bolso, cheio de dinheiro e vou pro baile hoje Fazer chuva e jantou Tem uísque, jack, tem ciroc e hoje eu tô no camarote Hoje é baile bom Já briguei com a ex e tô com o bolso, cheio de dinheiro e vou pro baile hoje Vou pro baile hoje Já briguei com a ex e tô com o bolso, cheio de dinheiro e vou pro baile hoje Fazer chuva e jantou Tem uísque, jack, tem ciroc e hoje eu tô no camarote Hoje é baile bom Três, zero, zero Hoje é baile bom De parida minha mulher tô de volta na madrugada Dog brabo sem colher a cachorro de raça A cara delas tão querendo mais, perguntando do que pra dar Isso é divulgação das suas amigas safadas Isso é divulgação das suas amigas safadas Isso é divulgação Isso é divulgação Nós nasceu pra ser patrão, gastar forte na madrugada Nós nasceu pra ser patrão, gastar forte na madrugada Vários corpos do momento, nós que tamo derrubando As popula do instagram que vivem stalkeando Nós que tá tirando onda com as modelinho do ano Do lado de cá tá bom, a firma tá faturando Para os corpos do momento, nós que tamo derrubando As popula do instagram que vivem stalkeando Nós que tá tirando onda com as modelinho do ano Do lado de cá tá bom, a firma tá faturando A firma tá faturando Já briguei com a ex e tô com o bolche de dinheiro e vou pro baile hoje Vou pro baile hoje Já briguei com a ex e tô com o bolche de dinheiro e vou pro baile hoje Fazer chuvejando Tem uísque, jack, tem ciroc e hoje eu tô no camarote Hoje é baile bom Hoje é baile bom Hoje é baile bom